Boa noite, o vice-prefeito e quatro vereadores de Uruoca se apresentaram hoje à polícia. Eles estavam foragidos. O grupo é suspeito de receber propina na Câmara de Vereadores da cidade que fica na região norte do Ceará. A espera não é demorada. Em poucos minutos o vereador recebe o dinheiro. Chega a pedir um saco de papel para esconder a prova do crime. No mesmo dia, outros quatro vereadores de Uruoca, região norte do Ceará, foram flagrados recebendo propina, segundo o Ministério Público, para favorecer a Prefeitura na Câmara Municipal. Cada um, de acordo com a investigação, embolsava mil reais por mês, o que levou o caso a ficar conhecido como o mensalinho de Uruoca. As gravações obtidas pela Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública teriam sido feitas a mando do próprio prefeito Manuel Conrado, que não se reelegeu no ano passado. Foram presos Antônio Heraldo Batista Lima, Maria Aldebisa Silveira Carneiro, Elônio Salles Gomes, Júnior Marçal e o atual vice-prefeito, Evilaques Araújo da Silva, na época vereador. A prisão dos cinco suspeitos foi decretada pela Justiça no dia 16 de janeiro, mas eles só se apresentaram hoje ao Ministério Público, de onde seguiram para a Delegacia de Capturas. A prisão temporária é de cinco dias, podendo ser renovada por mais cinco. Todos os acusados tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados, com autorização da Justiça. A conclusão da investigação depende agora dos depoimentos deles ao Ministério Público, marcados para amanhã. Irão fazer essas apurações e apresentar à Justiça de Uruoca o resultado através de uma denúncia-crime, creio eu.